A quarta-feira foi de festa para a advogada Flaviane Soares. Foi dia de comemorar a reforma do seu espaço em meio a celebrações dos seis anos do seu negócio aqui em Currais Novos. Ela é caicoense de nascimento, mas foi a cidade irmã que acolheu a profissional de braços abertos e contribuiu para que houvesse prosperidade e sucesso no empreendimento ao longo desses anos. Hoje eu estou extremamente feliz e grata, primeiramente a Deus e depois a todos os meus clientes e a cidade de Currais Novos que me recebeu assim de braços abertos e com muito amor e confiança no meu trabalho. Então assim é uma realização de sonho e é muito grato. A gente vê que o nosso trabalho é reconhecido, as pessoas me abraçam aqui, confiam no meu trabalho e estão sempre comigo. Então é imensamente prazeroso isso. E essa comemoração foi do jeito que ela gosta, ao lado de pessoas que fazem a diferença em sua vida. São clientes, amigos e familiares que não deixam de agradecer pelo trabalho desempenhado pela profissional. Quase oito anos que nós estamos nessa parceria, o atendimento lá no Centrafo, Lagoa Nova e aqui em Currais Novos também, quando há necessidade. Já conseguimos ajudar muitas famílias através dos benefícios de previdência social. Essa outra mulher já contou com o trabalho do Flaviane para duas das pessoas mais importantes de sua vida, sua mãe e seu filho. Eu vim desacreditada e encontrei ela, que não é só uma advogada, é uma amiga, é uma psicóloga. E logo após necessitei pelos direitos do meu filho, que é autista, e nos tornamos amigas. Porque além de a advogada de ser uma ótima profissional, ela se torna amiga. Ela sabe que às vezes nós até tiramos o juiz dela pela questão da angústia, da necessidade. E depois que a gente consegue, que ela consegue através do trabalho, a vida da gente se transforma pra melhor. O escritório está localizado na Avenida Getúlio Vargas e tem atuação nos mais diversos segmentos do direito, sendo a profissional especializada na área previdenciária. A missão é seguir fazendo a diferença na vida de cada vez mais gente, utilizando a advocacia como uma ferramenta de mudança social. É a minha paixão maior, né? Transformar a situação de famílias, especialmente das crianças. Mas hoje nós estamos abrangendo outras áreas, né? Como a Cível, a Empresarial, estou com outros profissionais trabalhando comigo, a equipe cresceu, os escritórios também cresceram, estamos abrindo agora uma unidade em Caicó e em breve também em Macaíba, perto de Natal, né? Minha família é de Caicó, meu esposo é de Natal e assim a gente vai crescendo, né?